Música Com cada refrão Quando eu for no estúdio O mambo vai ficar Doce, vai ficar bem sweet Foda Não, tem mais Fica com o pai Foda-se 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 Fez Foda-se Safed Foda-se 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 Não há sentidos MDZ, Gero 5 Sticks ou Sticks, Ash, Diggers e Dasher São os quatro que vão cantar, eu acho Deve ser dois de MDZ e dois de Gero 5 Não há sentidos, vamos lá família Eu não sei o que está passando, mas os vídeos estão a ficar malucos Porque isso aqui, não sei se foi o Nomad Isso aqui não foi o Nomad, acho eu Não sei, se fosse o Nomad ia aparecer ali Directed by Nomad, eu não sei Guys, já estou gostado Big Up, what? Off the rip Off the rip Oh my days Yo O que é que ele disse depois? Mano, eu não sei, eu não sei o que é que ele disse depois Mas ele disse, oh block está-se de manha casa Tipo, o que é que tu fazes na tua própria casa? Não saís de lá É isso que ele está quer dizer É isso que ele está quer dizer Ele não está saindo, oh block, virou a casa do gajo Alguém tem que parar esse cara Mano Colocando um balaço a tua alcança Off block está-se de manha casa Que nem sei a minha classe, mas nunca me espanta Fertinta em ti minha faca Sangue de ovos, não tinha um caspame Um ano depois, foi a primeira placa Come on, está ligado com o seu bruta sal Tad zero sentimentos Mentira, sentimentos No te nipa grana e bico na boca Tad zero sentimentos E Ops na junta spalha Um ano depois, foi a primeira placa Come on, está ligado com o seu bruta sal Tad zero sentimentos Sentimentos no te nipa grana e bico na boca Tad zero sentimentos Tad zero sentimentos Tad zero sentimentos Rambo não move Tad zero sentimentos Tad zero sentimentos Oh, eu não tenho nenhuma aflição com nada Não, não me envolvem Não me envolvem Tad zero sentimentos Tad zero sentimentos Tad zero sentimentos Tipo nesse tipo Light Ô, cara Onde dá, gente Não... É o que é esse nosso Nem apanhas a primeira letra, gaj Escrebife mas Shiba na Cops Ele nem pôs destrução Ele nem pôs destrução Ele disse mesmo o nome do jovem Sua 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 Oi Quem é ele? Eu não sei mais Eu não sei, agora mesmo fiquei com o Reuso, com quem é que eles tem a bife Pelo que me disseram, é, mas eu não tenho a certeza Mas vocês sabem de tudo, vocês são tipo IA Vocês sabem de tudo, por isso Fameda Vocês são tipo Google Diga-me aí nos comentários Uau 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 Du Não dá para parar e comentar nas cenas que eles estão a dizer porque eles estão a falar de cenas que têm problemas com outras pessoas e se eu for parar para comentar em algo, eu posso dizer algo que alguém pode não gostar e família, eu não gosto das mamas eu já tinha dito, os niggas não estão a querer saber mas o mamu está bem sweet e nem se preocupa, roubar-se no fim zero sentimentos mentira eu estou a dizer, XROOTS tem uma influência muito linchada nessa nova geração que está a vir a tudo porque XROOTS é nova geração estão a ver mas eles estão a liderar em termos de inspirar porque essa cena de pôr no final tipo esquece carga carga eu vou ser sincero está bom som boa letra imagina está boa disso para os jogos estão a ver mas eu acho que tipo não sei onde vocês gravaram blá 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 mas está tipo está tipo espaçoso imagina não está sentindo mesmo a voz no beat do babu estão a ver o beat está pesado mas a voz está tipo eu não sei explicar ou isso numa coluna ou tipo meus fones muito lixados vocês vão perceber o que eu estou a dizer a voz está tipo plain está bem simples não está muito não está envolvida no beat é isso que eu estou a dizer está tipo voz e beat mas tipo não está voz beat estão a ver mas está bom som em dizer ghetto faz no feelings 8 out of 10 8 out of 10 bars 10 dicas para os jogos que a gente gosta mas deixa isso na música agora não é assim vou ver em brigas mão a mão deixa isso para trás mas já a mão está bem sweet está bem doce gostei gostei 8 barra 10 mas já família o link do vídeo de novo vai estar na descrição shout out ndz girl5 um no feelings yeah muito like família subscrevam aí partirem esse vídeo tu já sabe qual é a dica boom tchau 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 Obrigado.